Fala, players! Trazendo hoje novamente World War II Battle, já deixa o like, se inscreve aí para nós conhecermos novos games todos os dias, e vamos jogar, esse aqui é um jogo de guerra, um jogo de tiro aí para celular, um jogo online, um jogo bem legal na verdade, e olha aí, estamos na fase aí de Paris. E vamos que vamos, estamos aguardando os outros, vamos para a batalha, claro, arma antiga, eu até prefiro assim, se eu jogo com arma muito futurista não sou muito chegado não, e mataram meu aliado aqui em, esse vacilão ali, E agora sobrou só uma pistolinha, acho que tem uns russos nesse jogo aqui, nossa, vou ter que pegar a arma dos caras aqui velho, Doideira velho, achei que eu estou onde os caras dão respawn mano, aqui eu vou morrer com certeza, Como deu para ver pelo nome do jogo, esse aqui é um jogo da segunda guerra, Por isso que as armas aí mais antiguinhas, cadê os caras? Menos um, esse jogo aqui me lembra muito medalha de honra velho, do play 1, só que o medalha de honra era infinitas vezes mais feio que isso aqui, Vamos ver o que que eu acho pra cá, vamos seguindo, tá aqui meus aliados que eu não vou arrumar nada, Morri velho, o cara deu só uma, Vamos ver se eu acho alguém pra cá, tem uns caras lá atrás, E morri, e se eu subir aqui, onde que vai dar esse daqui? Tem uma casa aqui, doideira, Isso aqui parece ser um jogo bem leve também, não fica dando aquelas travadas não, Por lá tem o que hein, Dá para atacar a granada nos caras, os caras nem me viram velho, Vira agora que eu chumbei eles, Preciso de arma, Tá acabando o tempo não, ele tem um minuto e meio de fase, Eita, estão tirando em mim, Eu to bem na base dos caras mesmo, mano, Tem um monstro bem na boca, Ó a árvore, ó a árvore, ó a árvore, Morri, Entrar na base dos caras é ousadia também né, Tá bem disputado o game lá, Mas a gente ainda tá ganhando, 1.338 a 1.136. A pistola é muito ruim mano, não tem como não, Dei KS no cara aqui ainda, Peguei munição, eita, E vai acabar o tempo da fase aí já já, Está acabando, O cara velho tava dentro da casa, Aí o cara afobou, Legal, Tem fase também que é dentro de trincheira, Bem louco, Vamos continuar aí, Como mais uma, Tem modos de jogo né, Mata a mata em equipe, Modo aleatório, Tem outros modos aí, Mas é, Tem que pegar level, Pra você poder abrir, É isso, Vamos lá, Para mais uma batalha em equipe, Selecione o equipamento, Ah, Tinha falado da fase da trincheira ali, Já tem cara aqui pra cima, Tem cara aqui pra cima, Tem cara aqui pra cima, Deu pra levar um ainda, Morremos, Vamos lá vai, Última ruxada, Última ruxada aí no jogo, Eita velho, Tiro lindo, Fiquei andando, Acho que a arma ficou sem estabilidade, Tem mais aí, Tem ali ó, Beleza então é isso, Players, Esse foi, World War 2 Battle, Valeu falou, E até mais,